Será que um resultado de uma expressão muda só porque mudou a posição dos parênteses? É o que vamos ver aqui nessa questãozinha. Olha só, temos aqui, se mudarmos a posição dos parênteses da expressão, temos aqui a seguinte expressão, onde os parênteses estão aqui, para, temos aqui a mesma expressão, só que os parênteses já estão posicionados aqui. O resultado irá, vamos ver, será que vai diminuir, aumentar ou permanecer inalterado? Vamos pegar aqui a primeira expressão, vamos copiar aqui. Temos menos 1, isso aqui, elevado à quarta potência, vezes 5, mais 2 vezes o 3 elevado ao cubo. Beleza? Então, coleguinha, vem aqui comigo. Numa expressão numérica, tem uma ordem de resolução das operações. Primeiro, vem as potências e as raízes, depois multiplicação e divisões, depois adição e subtração. No caso aqui, vamos resolver primeiro essas potências. Temos o menos 1 aqui entre parênteses. Isso quer dizer o seguinte, que esse menos 1 está elevado à quarta potência. Por quê? Porque tem os parênteses ali envolvendo. Se não tivesse os parênteses, apenas o 1 estaria elevado à quarta potência. Como temos parênteses, aí sim, o menos 1 está elevado à quarta potência. Vamos pegar aqui. O menos 1 elevado à quarta potência. Quanto é que isso dá? Se temos esse valor elevado à quarta potência, isso quer dizer o seguinte, que temos quatro fatores menos 1. aqui, menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1, certo? Quanto é que dá isso aqui? Aqui, regra de sinais. Temos aqui, menos com menos dá mais, certo? Mais com menos dá menos e menos com menos dá mais, certinho? Então, dessa forma aqui, vai ficar positivo. O resultado aqui, você pode colocar um mais, né? Ou, não precisa colocar esse mais, já que vai ficar positivo. e temos, ó, 1 elevado a 4. É 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, que é igual a 1. Então, isso aqui, ó, é igual a 1. Então, né? Podemos aqui, ó, pegar esse menos 1 elevado à quarta potência, que deu 1 aqui, e já substituir, ó, ficando 1, 1, vezes 5, ó, mais 2, vezes, aqui, ó, 3 elevado ao cubo. Quanto é que dá? Aqui, ó, 3 elevado ao cubo é quanto? Isso é 3 vezes 3, vezes 3. 3 fatores 3. 3, 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27. Então, aqui, ó, dá 27, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó, 3 elevado ao cubo, 27. Beleza, né? Já resolvemos aqui as potências. Dessa forma, né? Com a próxima operação a resolver. Temos aqui, ó, multiplicação e temos adição. Pela ordem de resolução das operações, né? Já resolvemos as potências, né? Não tem raízes aqui. A próxima é multiplicação e divisão. Temos multiplicação. Então, vamos resolver as multiplicações aqui, ó. 1 vezes 5, 5. Mais 2 vezes 27. 2 vezes 27, 54. E aqui, ó, 5 mais 54, 59. Então, o valor dessa expressãozinha aqui, ó, a primeira expressão é 59. Certo? Agora, vamos à próxima expressão aqui, ó. Vamos lá. Colocar aqui, ó. Menos 1 elevado à quarta potência. Isso aqui, ó. Entre parênteses 5 mais 2 vezes 3 elevado ao cubo. Perceba que, né? Para essa expressão, já mudou a posição dos parênteses. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, ó. Aqui, ó, nessa primeira expressão, os parênteses estavam envolvendo o menos 1, né? Onde a base dessa potência aqui, ó, era o menos 1. Agora, temos a mesma potência, né? Menos 1 elevado a 4 mais uma pequena mudança, né? A base dessa potência não é mais o menos 1. É apenas o 1, né? Não tem os parênteses aqui. Então, isso quer dizer que apenas o 1 está elevado à quarta potência. Certo? Os parênteses estão bem aqui, ó. Então, dessa forma, aqui, ó, vai ficar... Vamos repetir esse menos, que não faz parte mais dessa potência, ó. Menos 1 elevado a 4. É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Compreendido? Beleza. Então, aqui, ó, temos esses parênteses, né? Resolvendo a expressão que está entre parênteses, temos 5 mais 2, 7. Vezes 7, vezes... Aqui, ó, 3 elevado ao cubo. Já resolvemos aqui, ó, é 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui é 27, ó. Certo? E temos aqui, ó, menos 1 vezes 7, vezes 27. Né? Aqui vai ficar negativo, né? Já que temos aqui um valor negativo. Esse é menos 1. E 7 vezes 27. Vamos fazer aqui, ó, do lado. 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Coloco 9 e vai 4. 7 vezes 2, 14. 14 mais 4, 18, né? Então, fica aqui, ó, 189. Então, aqui vai ficar menos 189. Certo? Hum, já encontramos aqui, ó, que o valor dessa expressãozinha é igual a menos 189. Você pode perceber aí, né? Que os valores dessas expressões são diferentes. Então, olhando aqui as alternativas, não é o item E, já que o item E está dizendo que vai permanecer inalterado o resultado, né? Então, já não é o item E. Aqui no item D, está dizendo que vai aumentar, né? O resultado de um para o outro, ó. Você percebe que aumentou ou diminuiu aqui, ó. Temos 59 aqui, e aqui, ó, temos menos 189. Você percebe que diminuiu. Então, se diminuiu, o item D aqui, já podemos descartar, ó. Houve uma diminuição no resultado. Então, ou é o item A, ou o item B, ou o item C. Vamos ver aqui, ó. O quanto diminuiu. Para saber isso, basta pegá-lo. Colocar aqui, ó. Temos 59, ó. Menos esse valor aqui, ó. Vamos ver a diferença entre eles. Então, 59 menos o menos 189. Vamos ver aqui, dessa forma aqui, ó. Qual a diferença entre esses dois valores, esses dois resultados aqui dessas expressões. Aqui fica, ó. 59. Temos menos com menos, mais, né? Regra de sinais. Aqui, mais 189. Então, para saber a diferença, basta somar esses dois valores. 59 mais 189. Vamos fazer aqui, ó. 189 mais 59. 9 mais 9, 18. Coloco 8 e vai 1. Aqui, ó. 8 mais 5 dá igual a 13. 13 mais 1, 14. Coloco 4 e vai 1. Aqui, ó. 1. Conheci 1 aqui de cima. 2. Ficando aqui, 248. Então, essa soma aqui fica 248. Dessa forma, temos que a diferença entre esses dois resultados é de 248. Podemos marcar item B. Beleza? Item B é o correto. Certinho? Compreendido aí, ó. Achou massa essa aula? Compreendeu aí, ó. Se achou legal? Deixa aí, ó. Seu like para ajudar o canal, né? Quanto mais curtidas, melhor aqui, ó. Para divulgar o vídeo, certo? Se você conhece aí mais pessoas que estejam interessadas aqui em aprender matemática, compartilha esse vídeo aí, ó. Beleza? Então, é isso aí. Um forte abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.